Música Diretor Direção Nacional Emprego Exterior, Filomeno Suárez Ateten, Timor Wangna Inlima, Nebe Polícia Captura Iha-Korea, de Downey submet a honra para o processo de investigação com o processo de lei Iha-Korea. Adido trabalhou em Iha-Korea. Anson, assistente Adido, nomeou-se Itanya, embaixador-se. Itanya Adido relata informação sobre capturação Itanya Alen Trabalhador na Inlima, Nebe Makah. Itanya Ilegal, Iha-Korea. Para poder investigar documentos, problemas, capturação Itanya Alen Trabalhador na Inlima, Nebe Makah. Então, quando a identificação de documentos é necessária, o governo de Coreia pode decidir preparar um ticket para poder transmitir o que é humano, se é filho de Timor. Itanya Alen Trabalhador na Inlima, Nebe Makah. Adido trabalhando em Iha-Korea, Housi, Tina Ringrua, Sanu Doresencia, aso Tina Ringrua, Ruanur Sintalu, Ha-Mutuk Rihun Lima, Atusia Resin, No Trabalhador Sirenebe, Vila Onna Ha-Mutuk Atusia, Ne Nulu Resin. Lambertura Silva, Jemen.